Aí vem ele Alan Francisco Salgado é o nome dele É de Itapira O apelido dele é Salga Tem 1,85m, 1,88m de envergadura E é do Corinthians, hein? Equipe Corinthians MMA Faz hoje a sua estreia No MMA Profissional Venceu o Mundial de Jiu-Jitsu em 2012 Faixa preta de Jiu-Jitsu E também conhece, conhece muito da luta em pé no boxe Meu caro Fernando Navarro Com certeza, é um atleta aí que vai fazer a sua estreia No MMA Profissional Certamente está ansioso Mas o histórico dele Como lutador de Jiu-Jitsu Realmente não tem o que falar É um cara que é campeão mundial Da arte suave e não é qualquer um Então por ser estreia É bem capaz que ele Não queira se arriscar E tente realmente levar a luta para baixo Pois é, o Salga 1,85m, 27 anos Fazendo aí a última checagem com a Maquena Campos Uma das nossas cutwomans E vem para o hexágono do XFC Fazendo aí as últimas checagens Para abrir a noite Abrir os trabalhos dessa terceira noite De XFC aqui no Brasil Uma noite de muitas emoções Sem dúvida Ele que se vencer Terá a possibilidade De chegar ao GP dos pesos médios Até 84 quilos Caso um dos vencedores Das próximas lutas eliminatórias Não consiga passar Para a sequência Da competição Para ele acaba ficando um pouco mais complicado Porque além de vencer Ele ainda tem que rezar Para alguém se machucar Enfim, é óbvio que nenhum atleta Torce isso para nenhum outro Mas enfim, nesse caso Ele tem que torcer mesmo Aí está ele Lincoln Henrique Leme São Pedro Quig O Big Head 19 aninhos Tem um garoto da equipe mota Apenas uma luta Uma vitória Ele é especialista no Muay Thai Faixa roça de Jiu Jitsu E uma baita torcida Aqui Justamente Justamente Ele veio aí Trouxe a galera Trouxe a família E vai chegar Com certeza Parece que está bem feliz Está bem motivado É um atleta Oriundo do Muay Thai Como você disse Mas as orelhas Também não enganam É um praticante Da arte suave Faixa roxa de Jiu Jitsu Vamos ver O que ele prepara Se ele vai querer Trocar chão Com o seu adversário O Alan Ou se ele vai querer Manter a luta em pé Com a sua especialidade Um tem 19 anos O outro 27 Faz diferença 1,85 tem o Alan 1,84 tem o Lincoln Big Hat O cabeção Ambos da categoria E tem 84 quilos É aí uma das nossas Ring Girls Vanessa Serbi Alessandra Batista Raíssa Fernandes Tá pronto Tá pronto Luta Lincoln Big Hat De bermuda preta Contra Alan Salgado Já começa com pisão frontal Os dois já começam Na trocação Já começa com a mão Lá em cima Você ouve ao fundo A palavra também Dos corners A torcida E a orientação Já sentiu Primeira bomba o Lincoln Um primeiro direto De direita Que entrou bonito Na cabeça E que cabeça do Lincoln Revolveu Não chamasse a crescer Incrível Passou direto Overhand O Alan Salgado Vai usando toda a sua experiência Você vai acompanhando Mais um combate sensacional Do XFC Terceira edição Luta reserva Entrou ali à direita Do Lincoln Em cima do Alan Que sentiu Sentiu E sentiu bastante Passou direto No vazio Dois cruzados Do Alan Tentou O chute giratório Ali o Lincoln Não conseguiu acertar O objetivo E com a sequência Olha Uma trocação franca No hexágono Do XFC Meu caro Fernando É realmente Uma trocação franca Agora no começo da luta Os atletas Eles vão se expondo Bastante Dá pra ver Que tem muita disposição E pouca técnica Essa é a verdade Vamos ser sinceros Olha Que belíssima queda Conseguiu uma boa Entrada de single leg Agora o Alan E colocou a luta Pra baixo Vai querer Dar uma descansada Vai se policiar Um pouco mais Porque ninguém aguenta Ficar assim Por 15 minutos Vai tirando aí Subiu de novo Tentou passar A guarda O Alan Mas já tentando Se levantar Se levanta o Lincoln Parece que foi levantado O Lincoln Pelo Alan Olha aí A visão do árbitro Mais uma inovação Do XFC na rede TV Subiu a joelhada Ali do Lincoln Tá esgrimado Do Lincoln Porque sentiu a pegada Mais uma queda Mais uma queda Outra vez No single leg O Alan Ele tem a mão Mais pesada Mas o Lincoln Por outro lado Agora vai conseguir Remontar O Lincoln Por outro lado Ele tem a mão Mais certeira Vai montando E vai batendo Olha aí De novo A visão do árbitro Pra você acompanhar Como se você estivesse Dentro do hexágono Lincoln Vai tentando Derrubar também Usando a mesma técnica Passou o braço Olha aí O Lincoln Acertou Direto De direita De novo A sequência Em cima do Alan Que sentiu Outra vez Outra bomba No cruzado O uppercut Tudo na direita Lincoln vai usando Também a sua juventude Os dois vão pro chão Agora É só a primeira luta Da noite Muito pegada Muito disputada Fica em cima Agora ali O Lincoln Tentando ali Passar a guarda Tá presa A perna esquerda dele Vai batendo Agora o bife Deixou um espaço Ali o Alan Já conseguiu Montou Bem Está equilibrado Agora tem que tomar cuidado Com a perna esquerda Ali Na verdade Ele tá com Ele tá tentando Passar A guarda Ele tá com A meia guarda Passada E agora sim Ele consegue Passar A guarda E a impressão Que dá É que o Alan Tá cansado Que o Alan Já tá mais cansado E o Lincoln Vai se aproveitando Dessa situação Vai batendo Com a perna esquerda Ali o Alan Vai sentindo Vai tentando Se levantar Tem que tomar cuidado Pra não deixar o pescoço Girou A visão do árbitro Pra você acompanhar O primeiro Eletrizante Confronto No XFC Terceira edição No Brasil É a luta reserva Categoria Até 84 quilos Ficou de frente Agora o Alan Por baixo Prendendo bem Com os ganchos Ali O Lincoln Big Head Vai batendo Vai batendo Vai batendo o Alan Vai batendo o Alan Agora o Lincoln Tá numa condição Muito complicada Muito difícil No combate Vai sentir Vai bater Tá numa situação Muito complicada Tentou se levantar E agora vai ficar ruim E ficou ruim agora Pegou o braço Não, o pescoço O pescoço Ficou o pescoço Do Lincoln Mas acabou se soltando Olha uma luta Das mais francas Que a gente já acompanhou Sem dúvida Os atletas Estão se doando muito E na verdade 10 segundos Vai terminar o primeiro round Realmente Uma batalha Incrível dos dois Tá cansado Já o Lincoln Fim do primeiro round Eu vou dar 10 a 9 Pra ele Pro Alan Pro atleta Atleta do Corinthians É isso? O Alan Atleta do Corinthians Exatamente O atleta Alan Vou dar 10 a 9 Pra ele Ele acabou sendo Mais eficiente Tem a mão mais pesada Ele conseguiu conectar Os melhores golpes Então eu acho Que o 10 a 9 Pra ele E o legal Foi que o corner Do Lincoln Ele falou a verdade Ele falou Você perdeu o round O round foi do seu adversário Bom técnico É esse Valendo o segundo assalto O segundo round De bermuda branca O corintiano Alan Salgado O Salga Contra Lincoln Big Head Itapira Contra Barretos E bermuda preta O Lincoln Os dois já começam Aquele grade Bem pertinho da gente Procura de novo A seu moleque Pra tentar Projetar-se Contra o adversário Que já faz o Sproul O Alan Salgado Pra tentar se defender Ficou o pescoço Ali Tá preso O pescoço Do Lincoln Mas Ele tem que tomar cuidado Pra ele não puxar Pra uma guilhotina Mas ele precisava Do melhor equilíbrio Do Alan também Pra buscar os ganchos Na cintura E cair Visão do árbitro Como se você estivesse Dentro do hexágono Você ligado Na rede TV Com mais uma edição Do XFC no Brasil Chute na altura Da linha de cintura Agora um outro chute Mais curto Na coxa O Alan Salgado Responde na mesma moeda Me parecem os dois Bastante cansados Porque o primeiro round Foi muito intenso Subiu o apertante Ali do Lincoln Mandou o recado No queixo Do Alan Salgado Vai ter que acontecer Esquivai Toma e outra Agora uma Mais curta De direita Tá correndo O Alan Salgado Tá correndo Da missão O Corintiano Entrou de novo Um direto De esquerda Do Lincoln Mais lento O Alan nesse momento Entrou a sequência De novo no Alan Olha o Lincoln Aí O uppercut Que pegou Mas não do jeito Que ele gostaria Puxou no Cristo No Itai Esse projeto O Alan Leva pra grade O Lincoln Mais uma vez Você como se fosse O árbitro Magno Luiz De dentro De pertinho Acompanhando Os dois lutadores Uma verdadeira guerra Que você acompanha Travendo os trabalhos Do card preliminar Da terceira edição Do XFC no Brasil Olha lá Vai tentando Pegar as costas Olha lá Conseguiu agora Pegar as costas Vai precisar Colocar o gancho Os atletas Eles acabam se desesperando Nessa posição Olha lá E aí O certo é colocar o gancho Exatamente isso Aí vai ficar ruim Agora aí Espalhou o frango Vai pegar Vai pegar Rapidinho Bateu Fim de luta Fim de luta Para Lincoln Big Heads O ganho do tap-up Para o rear E o choc Alain Pode anotar Esses nomes aí Que certamente Eles vão estar Na segunda temporada Do XFC